Sustentabilidade, que é sempre um assunto importante para a nossa sociedade. E em Indaial tem uma iniciativa muito legal. Uma empresa de fios está plantando árvores pela cidade. Para deixar Indaial mais arborizada e sustentável, uma empresa de fios da cidade está plantando 20 mil mudas de árvores, em comemoração aos 20 anos de fundação. São IPs roxos, amarelos, para embelezar a paisagem e também árvores frutíferas, como pitangueiras e macieiras. Como ato simbólico, os funcionários da empresa fizeram plantio no Parque Jorge Hart na manhã desta quarta-feira. Sustentabilidade é um dos valores muito presentes na nossa empresa. Somos uma empresa que trabalha com algodão, fibras naturais, venda da terra. E estamos presenteando ao município, à nossa comunidade, deixando o nosso município ainda mais belo. Essa ação faz parte de um projeto de reflorestamento aqui do Parque Jorge Hart, que costumava abrigar corridas de motocross e de kart, e que agora planeja ser um novo ponto turístico aqui do município de Indaial. Vai melhorar tanto a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, e também como incentivo ao turismo. Em cerca de dois anos, as árvores plantadas já vão poder dar frutos e serem apreciadas pela população. Nos próximos meses, o parque também deve ganhar um bar e um restaurante, estrutura feita para receber mais turistas durante o ano. E aí